Bom dia amigos, um colega nosso, do nosso grupo de amigos do canal, chamado Charlie Tron Andrade, ele parece que é daqui de Recife, mandou fotos, fotos da caixa acústica dele. Eu tenho que comentar, ele usou o software, não informou o nome, é uma pena porque certamente vocês vão perguntar, eu não vou saber responder, eu vou ficar embananado, vou ter que dizer a vocês, como já estou dizendo, que procurem o Charlie Tron quando ele aparecer nos comentários. deste vídeo, quando aparecer o nome dele, ele deve aparecer, até porque eu estou solicitando que ele apareça, por favor, e ele vai poder dizer para vocês, que software é esse, que programa é esse, que aplicativo é este, que ele está usando, no qual ele calculou a caixa, você percebe que esse aplicativo, ajuste de classe, altura do gabinete, profundidade atrás de motorista, quer dizer, isso foi uma tradução mal feita, isso é driver, 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 driver quer dizer, é o acionador, né, é a unidade, é o alto-falante dedicado, dedicado, né, dedicado a uma função, a gente fala driver de graves, driver de agudos, driver de médios, normalmente usa-se o nome próprio, driver de graves é o woofer, driver de médios é o squawker, e driver de agudos é o tweeter. driver, mas, generaliza-se também, você não quer dizer, que tipo de alto-falante é esse, é o woofer, simplesmente você quer dizer que é um elemento, transdutor, que transforma a eletricidade em som, você chama de driver, que, tradição mais correta, seria acionador, e não motorista, né, porque driver, motorista, é a palavra inglesa, pode ser motorista também, mas motorista de automóveis, aí no caso, é som, então, profundidade no porto, quer dizer, é no pórtico, entendeu, então, essa tradução, estranha do inglês, né, então, ele mostra aqui a caixa dele, Oh, meu Deus do céu, Vários ângulos, a caixa dele, Infelizmente, uma foto está virada, e está atrapalhando a feitura do video, Está vendo, Essa também está virada, porque, normalmente, a foto, A gente coloca com o alto-falante para cima, né, Aí, a situação dos alto-falantes para cima e à direita, está vendo, Tem as, as madeiras são, as virolas de canto, né, Para evitar turbulência, para quebrar os cantos, né, Onde é necessário, se fazer isso, E o som sai lá de cima, Aqui tem os dois drivers, os dois alto-falantes, O som sai, Sobe, Desce, E sai, Aqui está um detalhe, É MDF, né, esse tipo de material, Bom para caixas, Onde é que está o alto-falante para eu virar essa caixa, Meu Deus do céu, Acho que está a direita em cima da imagem, É a forma correta de se ver mesmo, Está certo, Aqui está faltando uma madeira traseira, E uma madeira lateral, Que bom, né, Dá para você inspecionar bem a caixa, Nessa área aqui, Está muito grande, Porque é interessante, Que ela é muito maior do que essa aqui, Normalmente é tudo igual aqui, Normalmente é compressivo, Ou seja, A madeira é colocada torta, Para fazer uma compressão, Como se fosse um funil, Comprime, Da mesma forma, Sempre compressivo, E passa por aqui, Você repara que, Aparentemente esse tamanho aqui, Está muito grande, Você sabe, Justifica fazer muito grande, Quando a boca, Esse pedaço, É desse tamanho certo aqui, E você abre expansivamente, Sabe, Abre expansivamente, Exponencialmente, Tipo corneta, Para aumentar o som, Mas a área de entrada da corneta, O bocal, Onde você bota a boca na corneta, Tem que ser da mesma área, Desses tubos aqui, Então, Parece errado, Vamos ver, Aqui, Talvez seja a perspectiva, É gente, Não, Não é não, Aqui está maior mesmo, Está muito grande esse pórtico, Muito grande em relação, A esses alto-falantes pequenos, Viu, Muito grande, Vai ter que calibrar esse negócio, E é ruim, Porque com o pórtico na frente, Para calibrar, Tem que colar uma madeira, E diminuir, E aumentar o pórtico, Bom, Se ele usou o software, Para calcular, Deus queira que funcione bem, É claro, Que é isso que eu desejo, Você repara daqui, Está torto, Para ser compressivo, É um funil, Essa parede com essa aqui, Forma um funil, A funil, Diminui, Comprime, Faz a curva aqui, Comprime novamente, Desce e sai, Esse pórtico, Que é a área do pórtico, Lado vezes lado, Tem que ser, É, No diâmetro, No caso, Que tem dois alto-falantes, Não é raio, É diâmetro, Não, É raio, Raio, Quadrado, Vezes, 3.14, O resultado disso, Multiplica por dois, Profundidade, 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 Aqui não me diz os diâmetros, Senão mesmo já calculava, Frequência ressonância, Volume interior, Comprimento do comprimento, Comprimento da onda, Frequência ressonância, Altura, Do gabinete, Profundidade do driver, Profundidade não, Profundidade do ponto, Profundidade da base, Comprimento da tela, O diâmetro do driver, Não fala aqui, S, 113 centímetros, O que é S113? De repente é, Não, 113, Não seria, Muito pequeno, Não, Deixa eu ver, 8 vezes 8, 64, 64, Pi R2, 8 vezes, 104 vezes 3, 3 vezes 6, 18, Não, Só se o autofagno dele fosse muito pequeno, Não é não, Então eu não tenho esse dado, Não posso ajudar nada, Eis aqui o desenho, Mas ele fez diferente a caixa, Não fez igual desenho, Se a caixa tem um, Caminho dois, E três, E depois, A curva final, Do pórtico, Não é? Essa aqui tem um, E dois, E não estou vendo a saída, Só se tiver saído para cima, Ah, não sei, Bom, Está aí, Ele fez a caixa, Eu desejo sorte, Felicidade, O projeto dele, Qualquer dúvida que vocês tenham, Não fui eu que fiz, Não adianta me perguntar, Mas, Pergunta aí, Debaixo do vídeo, Que o Charlie Tron, Andrade, Aparece e, Responde para vocês, Um abraço,